Só no pãozinho, Lucky Record Tem anos de genocídio, eu sou a personificação do verso lírico Não dá pra ver que eu existo, não registro a diferença entre eu e você é que eu deixo exquisito, aqui as coisas tendem ao inícito, meus filhos e seus filhos estão no meio Isso é um ciclo bíblico, desde o colorismo pros que nascem favela Do resto proletariado onde o preto tá fudido, as vezes dá vontade de virar bandido Não me leva a mal, eu já faço rap por isso, é que na favela nós já crescem envolvidos Quem não pode errar sou eu com sabotagem não ouvido O crime é gol rap de ninguém desacredito, mas não irão prender a ideologia que eu trafico Não sou o tipo de rapper que usa marca, eu sou o tipo que deixa e eu não falo tipo Alasca, eu falo tipo a besta Com o passar dos anos a inocência não é a mesma, eu sou o tipo de rapper que fala o que pensa Logo existo, mas não existo logo, o tempo passa rápido e eu brisa em Hogwarts Já que a mesma merda os mana tiram meu banheiro e se não fosse tanta puta não tinha tanto puteiro Para de xingar a puta seu filho da puta, que até pra trampar na cama tem que ir pra luta É até pra trepar mano tem que ir pra luta e eu ainda não entendi porque cê não saiu da sua zona de conforto Na zona oeste é pisa fofo e meu capofo entra sobra, entra no que respeita E um bom lugar na zona oeste as ruas são estreitas Eu sei que existe um bom lugar por isso eu sempre to espreita Eu sigo calejado latejando a minha essência, os mano da quebrada tão cansado de mesmice Menor paga de peça e ainda nem perdeu a fivose, os mano emocionados com Jesus se contradisse Com a réde da guerra eu chamo de bíblia sagrada de pequeno ensinado a respeitar a palavra O que é um homem sem a sua não é nada, o que é uma mulher sem sua palavra É um objeto, é um status, apenas propriedade Algo preto é sempre tratado sem prioridade Imagina ser preto dentro da comunidade Jesus voltou mulher é 100% gangueira Efeito bumerangue da cadeia vê as gangue colocando disciplina onde se derrama sangue Num pavo de monra mas tem o seu chulo bang também tá tendo os primo viu que eu nunca tive escolha Sempre frequentei escola O ambiente não importa, falta educação e mais se aprecia a cultura Político escorado é resto de ditadura, político armado é rato de ditadura Elegeram Bolsonaro depois de gritar tortura, não só votou mato ele também gritou tortura A democracia é imortal e jora sangue Não só votou mato ele também gritou tortura A democracia é imortal e jora sangue E aí Obrigado.